Haja coração. Enfrentar uma doença como câncer de mama envolve muita força e coragem no momento que se apresenta frágil e delicado. Você é nosso convidado para o NBR Entrevista de hoje, que traz muita emoção na busca de apoio para superar esse desafio. Quem participa hoje da nossa conversa e tem muita história para compartilhar de vida, de luta, de superação, é a Joana Jecker, presidente da ONG Recomeçar, Associação de Mulheres Mastectomizadas de Brasília. Joana, seja muito bem-vinda ao NBR Entrevista. Obrigada, Ana. É um prazer participar do programa. Bom, Joana, primeiro a gente quer te conhecer, conhecer um pouco da sua história. Como foi para você descobrir um câncer de mama aos 30 anos de idade? O que você estava fazendo? Onde você estava nesse momento? Eu morava na Austrália na época. Eu estava estudando, fazendo curso de administração. Já tinha feito um ano de curso, faltava mais um ano. E eu tinha o hábito de fazer o autoexame das mamas, né? Eu tenho casos de câncer de mama na família, a minha mãe, a minha tia-irmã dela, a minha tia-irmã do meu pai, minha prima, o pai de pai, tiveram também câncer de mama. Então, eu tinha esse hábito. E estava lá no banho fazendo a palpação das mamas, quando eu senti o nódulo. E no momento que eu senti o nódulo, é impressionante, eu soube o que era câncer. Algo me disse, eu senti. E aí eu fiquei muito abalada, né? Com aquela sensação, imagina. E procurei o médico. Fui ao médico, fiz a mamografia, fiz a ecografia das mamas e fiz também a biópsia. Já saí de lá diagnosticada com câncer. E assim, voltei para casa chorando no percurso inteiro. Os primeiros dias eu fiquei muito abalada. Mas a gente tem que prosseguir, a gente tem que continuar. E eu enfrentei. E estou aqui. Que bom. E qual foi o seu pensamento? O que passou pela sua cabeça no momento daquele diagnóstico? Nos primeiros dias eu tive muito medo da morte. Eu não sabia o que ia acontecer, né? A gente tem muitos sonhos que a gente quer realizar na vida, ainda mais aos 30 anos de idade. E eu não sabia se eu ia conseguir realizar esses sonhos. Fiquei com medo. Mas acontece que a gente tem que superar. Você falou aí de medo. Esse é o momento que a gente precisa não só lidar, mas enfrentar muitos medos? Muitos. São muitas dúvidas, muitos medos. Mas a gente tem que enfrentar, procurar um médico. Porque no diagnóstico a gente ainda não sabe como vai ser o tratamento. A gente não tem ideia de como vai ser o futuro. Mas depois que a gente já inicia o tratamento, procura um médico, as coisas começam a clarear mais. A gente começa a entender mais como que vai ser o tratamento. E a gente vai se acalmando aos pouquinhos. E o tratamento, como a gente sabe, é invasivo ao ponto até de precisar retirar parte ou toda a mama, né, Joana? O procedimento de mastectomia é, sem dúvida, muito desafiador para qualquer mulher. Como você encarou essa cirurgia? Foi muito difícil. Muito difícil mesmo. Me olhar no espelho e me ver sem uma mama. O seio, ele representa a feminilidade da mulher. Ele é um símbolo para a mulher. Então, a gente, se olhar sem esse símbolo, é muito difícil lidar com essa situação. Mas, assim, eu tive que enfrentar e tive que aceitar, porque eu sabia que eu perdi o seio para salvar a minha vida. E a minha vida é muito mais importante que um seio. Hoje em dia eu estou com o seio reconstruído. Então, assim, naquele momento eu sofri muito, eu chorei muito. Mas eu sabia que era uma fase, como várias na vida. E, Joana, o que faz a diferença nesse momento? É o apoio integral da família, dos amigos, da equipe médica? Todo apoio é fundamental e muito necessário. A mulher, quando está em tratamento do câncer, fica muito debilitada. Muito mesmo, muito carente. Então, assim, o apoio dos amigos, da família e, principalmente, algum apoio espiritual. No meu caso, eu tive muito apoio de Deus. Então, assim, eu tive vários momentos que eu ficava muito triste, muito deprimida, caía e eu procurava Deus e Ele vinha e me levantava. Você buscava na fé essa força? Na fé, na fé exatamente, na força. Que eu sabia que Ele estava ali do meu lado me apoiando. E minha família também, claro. Minha mãe, que já tinha passado pela doença, minhas tias, meus irmãos. Todo mundo me deu muito apoio. Então, a gente vê que buscar o isolamento social nessa fase não é o ideal, né? Na sua opinião, falar, compartilhar, até com outras mulheres que passam por essa experiência, ajuda na recuperação? Ajuda e muito. A gente tem visto que, nos últimos anos, o câncer, as pessoas têm deixado de esconder que está com a doença. Então, elas têm feito um convívio social, têm ido, saído com os amigos, falado da doença nas redes sociais, postado fotos, carequinha. Então, assim, a gente vê que, graças a Deus, cada vez mais as pessoas têm falado do assunto, têm deixado de ser um tabu tão grande, né? Porque não tem que ter vergonha uma doença como outra qualquer. E a gente, as pessoas, quando estão em tratamento, tem mais a que mostrar para as pessoas. Eu sou vencedora, eu estou tratando e vou vencer a doença. E o legal é que você não guardou essa experiência só para você, né? Conta para a gente como surgiu a ideia de criar uma rede de mulheres que passaram pelo câncer de mama. Como surgiu a ONG Recomeçar? Surgiu para poder dar acolhimento às mulheres em processo de reconsão da mama. A reconsão tardia da mama, ela é feita em várias etapas cirúrgicas. Primeiro, faz o volume da mama, depois simetria, depois aureola e bico. Então, é um processo longo que a mulher é submetida. Então, eu resolvi fundar, recomeçar, para a gente poder ter esse contato com as mulheres. Inclusive, eu consegui uma lei distrital, a Lei 4761, de 2012, que garante cirurgias de reconsão da mama pelo SUS aqui no Distrito Federal. Então, a gente está sempre junto, está sempre se ajudando, se acolhendo, para a gente poder vencer essa caminhada juntas. É a sociedade participando ativamente das políticas públicas? Com certeza. É fundamental o trabalho das ONGs. A maioria dos hospitais públicos que dispõem de tratamento ecológico tem algum serviço, tem algum grupo de apoio, alguma ONG que atua para poder fazer o acolhimento, estar perto do paciente. É fundamental a gente ter esse serviço de apoio nos hospitais para poder, sim, ter uma mão amiga. A gente atua junto com o serviço social do hospital. Então, assim, é fundamental a mulher não só ficar em casa, isolada, sair, ir para a rua, participar das ONGs, das ações e eventos que as ONGs oferecem, que é até uma forma de levantar a autoestima das mulheres, né? De ela se sentir benquista, se sentir querida e conviver com outras mulheres que também já passaram pela doença e que podem dar muitas dicas e ajudar essa mulher a passar pela doença da melhor forma. Com certeza. E a nossa equipe foi atrás de algumas mulheres que receberam esse apoio tão necessário para enfrentar o câncer de mama lá na ONG da Joana. E mais que isso, elas toparam fazer um ensaio fotográfico que inspira muitas outras mulheres. Olha só que bacana. Meu nome é Laide, eu tenho 64 anos. Meu nome é Joana da Arque Vieira, tenho 53 anos, sou professora, sou casada, tenho uma filha de 15 anos. Eu descobri o câncer me apalpando. A princípio eu não levei a sério, achei que fosse uma besteirinha. Tive o apoio da minha filha, não mãe, nós vamos procurar um médico e a senhora não vai morrer. Eu sempre lembro que eu falei assim, gente, eu vou voltar, com certeza eu vou voltar. Foi quando eu observei o tanto que eu sou amada pela minha família, né? Porque lá na minha casa somos seis irmãs. Cada vez que eu chegava da quimioterapia, era assim uma festa. Ninguém transparecia no rosto que tristeza, que eu estaria doente, não. No começo, né, eu sofri muito, porque até então eu achava que a mulher era só o peito, só a mama. Falei, então vou tirar pra salvar a vida, mas sempre insistindo em fazer a reconstituição. Aí a reconstrução da mama, que eu passei por cinco reconstruções, né, aí foi só alegria. Cada dia eu me... era um recomeçar na minha vida. Cada dia eu me sentia mais mulher, mais feminina, mais linda e eu queria me expor. Aí eu fui convidada pra fazer, participar de uma exposição de fotos. Eu quis, virei estrela e sou hoje, até hoje. Meu nome é Tatiana Gama, eu sou fotógrafa. Eu nunca tinha tido o contato direto com mulheres mastectomizadas. Em cada sessão, foi eu entrar na vida delas, né, porque eu tinha que registrar elas de uma forma natural. Querer ser fotografada, com certeza, é um passo enorme na recuperação da autoestima. Com a sessão de fotos, a gente mostra pra elas que elas continuam lindas e maravilhosas. Quando as pessoas estavam vendo a exposição, eu chegava na minha foto e falava assim, essa foto representa a mulher sensual após ter tido um câncer de mama. Fiquei muito feliz e mostrar, assim, como de ter superado o câncer, né, para a sociedade e para as outras mulheres. Elas me mostraram, com essa experiência que elas viveram, que a gente tem que ter muita fé. Tem que levantar a cabeça, tem que superar as dificuldades, ir atrás e que a vida tá aí pra ser vivida. Gosto de curtir minha família, passeio, piquenique. Gosto de curtir minhas amigas, nós fazemos piquenique, reuniões. Eu gosto de dançar um belo pagode, me encontrar com minhas amigas. Aí pensamos em doença, ninguém tem problemas, ninguém passou pelo câncer. Cada uma mais guerreira do que a outra, só querendo passar o melhor uma pra outra. É contagiante e ao mesmo tempo é gratificante. Você vê que elas lutaram tanto, passaram por tanto e a alegria interna, que elas... Onde elas estão, elas passam alegria pra gente. Elas não deixam a peteca cair de jeito nenhum. A luta é grande, é difícil, mas você ganha. Nós vencemos. O lema da minha vida é viver a vida, é viver o momento. A gente tem que aproveitar cada momento intensamente. Então, Joana, expor a própria imagem num momento delicado como esse, do enfrentamento ao câncer de mama, é importante até pra empoderar a mulher, fortalecer, é importante também pro tratamento? Com certeza. A mulher, ela, quando tá passando pelo tratamento, ela tende a ficar mais isolada, mas é importante ela sair de casa, ela participar de amigos, né, festas e também mostrar também nas redes sociais. Hoje em dia, a mulher não esconde mais que teve o câncer. Há 10, 15 anos atrás, elas escondiam. Hoje em dia, não. Tem vários grupos, inclusive, nas redes sociais de mulheres que passaram pela doença. Então, é uma forma de trocar, né, ideias. Uma ajuda a outra. Exatamente, compartilhar e também de se fortalecer para o tratamento. Isso é muito importante. E manter a autoestima, o cuidado pessoal, a vaidade também ajuda a passar por esses momentos? Ah, com certeza. Nossa, hoje em dia tem muitas mulheres que saem, usam os turbantes, os lenços, ficam lindas, põem o brincão, fazem maquiagem, tira foto com caramba, põe no Facebook. É muito legal a gente ver isso, sabe? Porque, assim, o câncer, ele é uma doença como outras. Ele é tratável. Então, não tem que ter esse estigma de morte. A gente não está falando de morte, a gente está falando de vida. Então, é importante que as mulheres tenham esse sentimento positivo e passem essa imagem para as pessoas também. Bom, a gente vai precisar fazer um rápido intervalo. E na volta, vamos continuar aqui falando que prevenir é sempre o melhor remédio, mas sorrir e compartilhar a vida também, né, Joana? Com certeza. É já, já. Não sai daí. Já estamos de volta com o NBR Entrevista, que hoje recebe a Joana Jecker, presidente da ONG Recomeçar, Associação de Mulheres Mastectomizadas de Brasília. Joana, há 10 anos você resolveu transformar sua luta pessoal contra o câncer de mama numa luta coletiva. E o mundo também escolheu um mês do ano para refletir sobre isso, que é o mês de outubro, o Outubro Rosa. Eu aproveito para te perguntar como esse movimento veio parar aqui no Brasil. Esse movimento foi trazido pela FEMAMA, que é a Federação Brasileira de Instituições de Apoio à Saúde da Mama. A FEMAMA trouxe em 2008 para o Brasil e, desde então, cada vez mais esse movimento tem crescido. A cada ano, mais e mais empresas têm aderido e a gente tem visto com muita alegria, porque é um assunto que tem que ser realmente falado, né? Quando as pessoas veem os monumentos iluminados de rosa, elas já lembram, ah, é outubro rosa, mês de prevenção, será que eu já fiz meu exame? Não, então eu tenho que me cuidar. Então é importante que cada vez mais as empresas, as pessoas, façam parte desse movimento de conscientização. E tem um símbolo também, né, que muita gente costuma usar para lembrar esse movimento. É o laço rosa, que foi criado pela Susan Coman e trouxe para o Brasil também. Inclusive, eu trouxe um aqui para te dar. Ah, obrigada. Vou colocar já o meu aqui, símbolo do Outubro Rosa. E em 2017, o tema do Outubro Rosa foi Pacientes no Controle, Atitude Exige Coragem. A gente está falando aqui de dar voz ao paciente, dele participar mais ativamente do tratamento, correr atrás dos direitos. O que que fala esse tema, Joana? É isso aí, é empoderar o paciente. O paciente tem que conhecer um pouco do seu tratamento, saber um pouco mais da doença, não ficar só passivo, ficar ativamente, tomar o controle, né? Então a gente tem que ter atitude enquanto paciente, não ficar só em casa, sem saber o que está acontecendo, né? Se empoderar, saber dos seus direitos, inclusive. Então, assim, é isso, é empoderamento, é conhecer, é ir atrás, é não ficar só passivamente, né? Você ser o ativo nessa situação. Assim como você foi, né? Assim como eu fui, exatamente. Agora você até citou uma tradição do Outubro Rosa, é iluminar vários monumentos, cartões postais aí do Brasil e mundo afora, da cor rosa. Então a gente vai rodar aí pra você que está nos assistindo algumas imagens, vemos aí o Palácio do Planalto, Congresso Nacional aqui em Brasília, a Ponte Estaiada, o Viaduto do Chá e várias ruas do centro de São Paulo também aderiram a essa campanha. Joana, qual o seu monumento iluminado de rosa favorito? Eu tenho predileção pelo Congresso Nacional. Acho lindo. A gente já participa da abertura do Outubro Rosa lá há quatro anos. E é um símbolo muito importante pro país, né? É um símbolo de poder onde as leis, onde a legislação do nosso país é feita. Então acho que é muito simbólico pra luta contra o câncer nesse país. Uma das leis que está lá aguardando aprovação é do registro compulsório do câncer. Eu sei que você levanta essa bandeira. Como isso funciona e qual a importância desses dados, dessa mensuração? Ana, infelizmente no Brasil a gente tem poucos dados de câncer. Então o registro compulsório do câncer é uma forma de garantir mais informação, mais dados epidemiológicos pra que a gente conheça melhor a doença e possa combater de forma mais eficiente a doença no Brasil. Infelizmente a gente tem só uma estimativa, a gente não tem dados fidedignos. Então o registro compulsório é uma forma de garantir esses dados. Porque a partir de quando esse projeto de lei virar uma lei, cada caso de câncer vai ter que ser notificado, vai ter que ser registrado no sistema do Ministério da Saúde. Então vai ser um ganho social muito grande para o país. A gente espera que esse projeto de lei passe e vira uma lei pra poder melhorar a realidade do enfrentamento ao câncer no país. Porque infelizmente, Ana, no Brasil o diagnóstico do câncer é feito em estágio avançado. Se a gente descobre no começo, trata no começo, o custo é muito menor do tratamento e a mulher se cura e volta à sociedade, volta ao convívio com a família curada e pronto para recomeçar, assim como eu. Agora, que outras leis o Brasil já tem que garantem a proteção à paciente com câncer de mama? Por exemplo, o limite máximo de 60 dias após o diagnóstico para começar o tratamento. Conta pra gente que leis já dão esse suporte para a mulher. A lei de 60 dias é um marco no Brasil. A lei de número 12.732 de 2012, que garante às mulheres com neoplasia maligna, com câncer, o início do tratamento em até 60 dias após o diagnóstico em biópsia. É muito importante, porque o câncer a gente não espera, o tempo corre contra, é uma doença que tem que ser celeridade no tratamento. Então, essa lei vem a garantir que os pacientes têm acesso ao tratamento pelo Sistema Único de Saúde em até 60 dias. Isso é muito importante para a população brasileira ter um diagnóstico inicial do câncer e conseguir se curar da doença. A gente estava falando aqui de Outubro Rosa. Outra grande bandeira desse movimento é a prevenção. Realmente aumenta as chances de cura, a descoberta no início da doença? Muito, muito, muito. O câncer, quando descoberto no início, tem até 95% de chance de cura. É muito. Então, a gente tem que diagnosticar no início, tem que falar do assunto, tem que procurar médico. Mulheres têm que, uma vez ao ano, vá ao ginecologista, vá ao posto de saúde próximo da sua casa, faça o exame clínico da mama, conheça a sua mama também, faça a palpação mensalmente. Então, se a gente se cuidar, se a gente descobrir no início, o tratamento é muito mais rápido, é muito mais ameno, a mulher não fica tão debilitada. Eu, por exemplo, descobri no início, não precisei fazer radioterapia, fiz só quimioterapia. Há casos que a paciente não precisa fazer nem a retirada da mama e até mesmo a quimioterapia. Então, o segredo é descobrir no início. Não tem que ter medo, tem que se cuidar, tem que ir ao médico e tem que falar do assunto. Tá certo, a gente vai aproveitar para mostrar uma reportagem da TVNBR com os tratamentos oferecidos pelo Sistema Único de Saúde nos casos de câncer de mama. Dá uma olhada. Grátia tem na parede da sala as fotos dos últimos 10 meses, desde que recebeu a notícia de que estava com câncer de mama. Nos registros, visitas de amigos que levaram solidariedade a brasiliense de 49 anos. Ela está fazendo todo o tratamento no Sistema Único de Saúde. Eu comecei já quimio e aí já comecei a fazer todo de 21 em 21 dias e foi todo pelo SUS mesmo. O particular é muito caro, né? E aí eu não tinha conseguido se não fosse de fato o SUS. Em grande parte dos casos, o câncer de mama pode ser detectado bem no início, aumentando as chances de tratamento e de cura. Para incentivar a realização de exames que auxiliam nesse diagnóstico, o Ministério da Saúde reajustou os valores repassados para procedimentos como a biópsia e a punção. Em média, o reajuste foi de 100%. Nós decidimos fazer esse reajuste para as ações de biópsia e de confirmação de suspeitas que são levantadas na mamografia ou no autoexame, para dar mais acesso às mulheres a uma resolutividade das suspeitas que existem sobre casos de câncer de mama. Em 2016, foram feitos mais de 69 mil exames auxiliares no diagnóstico do câncer de mama no Sistema Único de Saúde. A expectativa é que em 2017 esse número ultrapasse os 200 mil. O Instituto Nacional do Câncer estima que quase 60 mil mulheres vão ter câncer de mama este ano. A obesidade e o sedentarismo são apontados como fatores de risco para o desenvolvimento da doença. Mais de 50% das mulheres estão com excesso de peso e quase 20% estão obesas. Em seis anos, o número de mamografias pelo SUS aumentou 35%. A maior parte é feita em mulheres na faixa de 50 a 69 anos de idade. Atualmente, são destinados R$ 4 bilhões por ano para o tratamento de câncer no SUS. Como parte da política de atenção aos pacientes com câncer, o Ministério da Saúde está distribuindo 100 novos equipamentos para radioterapia em todo o país. Nós temos uma média recomendada pela OMS de um equipamento para cada 500 mil habitantes. Estamos tentando alcançar essa média implantando novos serviços, apoiando entidades filantrópicas que têm o interesse em implantar o serviço e através da fabricação no Brasil dos equipamentos, o que vai permitir uma manutenção em reais, horas técnico em reais e, portanto, um custo muito menor de permanência de serviços ativos para atendimento da população. Então, Joana, você fez todo o seu tratamento, inclusive a cirurgia de retirada da mama pelo SUS. Como foi esse atendimento, essa experiência? Exatamente. Todo o meu tratamento, desde a cirurgia de mastectomia até a recunção da mama, foi pelo Sistema Únculo de Saúde. Foi muito bom. Eu não tive nenhum problema. Eu fiz o tratamento no Rio de Janeiro, no Hospital Mauro Croft, que é o hospital do Sistema Únculo de Saúde. E, assim, o atendimento foi ótimo. Foi tudo muito rápido. Eu não precisei esperar. Foi o atendimento que eu considero ideal. E a recunção da mama eu fiz aqui em Brasília, no Hospital Regional da Zanorte. Também com resultado muito satisfatório. Só tenho a agradecer que a gente tenha essa possibilidade de tratamento, de recunção da mama. A gente sabe que ainda tem algumas coisas que precisam melhorar. Então, a gente tenta formular políticas públicas, fomentar políticas públicas que melhorem esse atendimento como um todo no Brasil. Joana, aproveita para deixar aí o site da Femama, ao qual a ONG também está ligada, para quem quiser buscar ajuda. Sim, o site da Femama é www.femama.org.br. Lá tem as mais de 65 ONGs associadas em todo o Brasil, para que as pessoas tenham conhecimento da ONG que tem na sua cidade. Então, Joana, nosso programa, infelizmente, já está chegando ao fim, mas eu queria que antes você deixasse uma mensagem aí para as mulheres, para as famílias que estão nos assistindo e, porventura, estão passando pelo mesmo momento que você passou, seja do diagnóstico, do tratamento, de uma cirurgia, né, de retirada da mama. O que você falaria para essas mulheres? Eu sei quanto é difícil passar para um tratamento do câncer, mas é uma fase, vai passar. Tente ter uma postura positiva diante da doença, tente fazer coisas que te deixam feliz e, em frente, faça tudo que o médico disser. É uma fase, vai passar. Em frente, tenha fé. Bom, e com essas palavras de encorajamento, a gente agradece, então, a sua participação aqui no NBR Entrevista, Joana. Eu que agradeço, é uma satisfação participar do programa. Ok, então o nosso programa está chegando ao fim. Para saber mais informações sobre o tratamento do câncer de mama pelo SUS, basta entrar no site do Ministério da Saúde que aparece aí na sua tela. A gente também conta com a sua sugestão de pauta, de entrevista. Manda um e-mail para a gente, para programaznbr.com.br. E se você quiser rever esse ou outro programa, basta entrar lá no nosso canal no YouTube. A gente espera você no próximo NBR Entrevista. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho